CAPÍTULO 475 A PARADA DA PROFUNDA ARCA PRIMORDIAL Desta vez, Yunche suportou por quatorze horas e meia. Yunche, que estava constantemente num estado de concentração completa para poder então resistir à tempestade espacial, não percebeu a mudança na quantidade de tempo que ele podia suportar contra ela. Mas Jasmine tinha calculado precisamente isso, embora foram somente trinta minutos de aumento, mas era o suficiente para revelar que o corpo e profunda força de Yunche tinha atravessando um número impressionante de mudanças sutis após ter sido refinado pelas últimas quatorze horas na tempestade. Uma vez que Yunche atingiu o ponto crítico novamente, a tempestade espacial diminuiu mais uma vez. Yunche, que tinha um pé na cova, colapsou no chão e começou a puxar desesperadamente por ar. Então, ele usou quarenta por cento de sua concentração para resistir à tempestade espacial mais calma e os outros sessenta para recuperar sua profunda força e curar seus ferimentos. Uma vez que ele tinha se recuperado para um grau suficiente, a turbulência espacial começará a ficar selvagem novamente. Na terceira tentativa, Yunche aguentou por quinze horas. E na quarta, ele aguentou por dezesseis horas. Tempo, dentro deste inescapável espaço apertado e uma catástrofe espacial sem fim, fluíam juntamente. Nesse período, Yunche não entrou em combate com ninguém, mas cada respiração que dava, era ainda mais perigosa e ameaçadora que qualquer luta. Seu corpo tinha lentamente se tornado resistente a cada vez que ele se regenerava. Ele não teve descanso para treinar sua profunda força, mas ela passou por um impressionante crescimento explosivo, se tornando mais e mais forte enquanto ele liberava e recuperava sua profunda energia numa frequência assustadora. Oito meses mais tarde, a profunda força de Yunche tinha avançado direto para o quinto nível do profundo reino do céu. Ele tinha subido um nível a cada dois meses. É do profundo reino do céu que estamos falando. Indo do nível 1 para o nível 5 no profundo reino do céu era mais difícil do que ir do estágio inicial do profundo reino elementar para o pico do profundo reino da Terra. Isso significa que a velocidade de seu aprimoramento nesses oito meses foi ainda maior que a velocidade de aprimoramento nos três anos e meio desde que ele recebeu as profundas veias do Deus maligno. Essa velocidade de melhora era suficiente para maravilhar incessantemente e confundir os maiores experts do continente céu profundo. Ao mesmo tempo, por causa que Yunche na maior parte estava num estado onde ele liberava sua profunda energia ao máximo, mesmo que o nível de sua profunda energia subisse numa velocidade feroz, ela estava especialmente estável e condensada. Em nenhum ponto no tempo sua profunda força passou qualquer leveza ou instabilidade que normalmente vinham com um aumento rápido de profunda energia. Desta vez, ele na verdade aguentou por cinco dias. Jajumine murmurou para si mesma suavemente. Os olhos dela claramente tinham documentado cada mudança de Yunche. Nesse momento, Yunche tinha mais uma vez atingido um ponto crítico do qual ele podia suportar. Seguindo o enfraquecimento substancial de sua profunda força e habilidade regenerativa, o corpo de Yunche começou a distorcer violentamente. Um som estalando foi ouvido e os ossos de Yunche começaram a fraturar sob o poder da tempestade espacial, enquanto seus meridianos começaram a romper. Parece que isso é o suficiente. Jajumine esticou sua mão, com o propósito de cortar uma boa porção da tempestade espacial. Nessa hora, Yunche de repente soltou um grito de raiva, descontentamento e dor ondularam para fora de sua boca. Sua profunda força e espíritos supostamente eram para estarem exaustos, mas elas começaram a se intensificar ferozmente enquanto Yunche resistia tenazmente ao ataque da tempestade espacial contra seu corpo. Consequentemente o movimento de Jajumine tornou-se mais lento conforme ela viu que o corpo de Yunche começou a emitir uma profunda luz borrada. Ela murmurou para si mesma, dizendo — Ele irá avançar de nível novamente. — H.M. — Isso não está certo. — H.O.O.R. Um baixo e impressionante grito de dragão começou a ressoar do corpo de Yunche, causando o espaço em volta dele a tremer. Enquanto o grito do dragão ressoava, a sombra de um dragão Ejar apareceu atrás de Yunche. A sombra do dragão se expandiu rapidamente, continuando por cinco respirações inteiras antes de desaparecer gradualmente. Ao mesmo tempo, Jajumine podia sentir a presença do dragão Ejar primordial no corpo de Yunche, mesmo sendo uma presença que parecia ter entrado na imensidão da morte. — Crec! 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 O som claro e quebradiço dos ossos se movendo começou a vir do corpo de Yunche. No entanto, esse não era o som dos ossos quebrando, mas o som dos ossos se regenerando lentamente. Mesmo sua carne começou a se regenerar, mas seu espírito permaneceu fraco, cambaleando na beira. Porém, foi nesse estado espiritual exausto e tenso, que ele aguentou tenazmente o impacto da tempestade espacial. Sua linhagem do deus dragão atingiu a concentração de um milésimo. Jajumine disse numa voz espantada, Ela estava bem mais ciente que Yunche no significado de possuir um milésimo da linhagem do deus dragão. Sob circunstâncias normais, dentro do corpo de um mortal dos planos inferiores, levaria muitos anos para uma miséria quantidade da medula do deus dragão no corpo de Yunche a produzir uma gota do sangue do deus dragão. Mas nessa profunda arca primordial, após tendo seu corpo atravessando um número incontável de renascimentos, enquanto estimulando a medula do deus dragão ao mesmo tempo, com adição da alimentação que vinha da energia do céu e a da terra produzida pelo grande caminho de Buda, tudo isso combinou junto para aumentar a resistência do sangue do deus dragão de Yunche por quase 20 vezes a mais do que no lapso de um ano. O atual Yunche, mesmo sem liberar o mínimo de profunda energia, já tinha um físico que estava fortificado para o ponto onde seu corpo podia levar qualquer ataque de um trono de baixo nível e basicamente não receberia ferimento algum pelo golpe. Parece que ele pode continuar resistindo por mais um pouco. Jasmine abaixou sua mão e com olhos que ondulavam com uma luz vermelha, continuou a investigar Yunche, observando cada mudança que estava acontecendo com ele. No início, ela manteve seus planos de fazer Yunche poderoso, para o único propósito de reconstruir o corpo dela. Mas conforme a força de Yunche aumentava pouco a pouco, com uma velocidade que excedia em muitos seus cálculos iniciais, um desejo inconsciente se formou em seu coração. O desejo de ver o quão longe este humano poderia ir antes dela deixá-lo. E esse desejo continuava a crescer mais e mais intenso. Apenas ela mesma ainda não tinha percebido isso. Tempo continuava a fluir irrelutantemente, do tempo que Yunche tinha entrado na profunda arca primordial, 18 meses inteiros tinham passado. Yunche tinha sobrevivido dentro da incessante tempestade espacial por 18 meses inteiros. Os sons das explosões espaciais eram ensurdecedores, mas, no entanto, seja Jasmine ou Yunche, ambos tinham se acostumado com o barulho. E a outra coisa que eles tinham se acostumado era a presença um do outro. A razão pela qual Yunche conseguiu suportar amargamente o caminho inteiro nesse lugar assustador e ameaçador foi porque ele não estava sozinho. Porque enquanto Jasmine o reprimia e o avisava continuamente, ela também o acompanhava e o apoiava. Mesmo após encontrar tal desastre, ainda havia alguém que enfrentava isso junto com ele, alguém que vez a vez o resgatava de sua confusão e hesitação, o apontando para a direção certa. Quanto a Jasmine, nesses poucos anos que passaram, apenas Yunche estava ao lado dela. Embora a aparência dela nunca tinha mudado do tempo que ela tinha conhecido Yunche, em termos de idade, ela tinha crescido dos 13 para os 18 anos de idade. Na vida dela, mais de um quarto do tempo dela tinha sido gasto somente com Yunche, com ainda mais anos por vir. E por que isso tinha se tornado habitual e por que uma pessoa tende a negligenciar o que se está acostumado, nenhum deles jamais teve esse pensamento em suas mentes, se um dia ambos tivessem que irem por caminhos separados. Como isso seria? Já se passaram 15 dias. Jasmine brincou enquanto observava o estado atual de Yunche, após ele ter conseguido o que podia ser dito como ainda outro avanço de nível inexplicável. Yunche tinha suportado por 15 dias inteiros antes de sua situação tornar-se precária novamente. Justo quando Jasmine estava para obstruir a tempestade espacial, o espaço inteiro começou a tremer violentamente e um rugido gigante proferido de todas as direções. Essa situação persistiu tanto quanto dez respirações. Essa nova mudança fez a testa de Jasmine em lugar e ela estava para liberar sua aura para investigar o que estava acontecendo com a profunda arca primordial, quando subitamente, a tempestade espacial se acalmou rapidamente e as fendas espaciais incessantes e destrutivas desapareceram. Mesmo as distorções no espaço começaram a encolher em pequenas ondulações antes de finalmente desaparecerem completamente. E no final, mesmo o som das explosões espaciais tinha desaparecido completamente. Tudo tinha se tornado completamente calmo. A turbulência espacial, numa situação onde ambos Yunche e Jasmine não estavam preparados, tinha desaparecido. E a única razão que a turbulência espacial desapareceria era a que a profunda arca primordial tinha parado. Parou. Como ela parou? Jasmine tricotou suas sobrancelhas. Será que a profunda arca primordial não para somente sobre o continente céu profundo, mas também em outras localizações? A turbulência espacial tinha desaparecido completamente. Não foi como antes que ela tinha diminuído, ela tinha desaparecido completamente. Essa mudança deu uma animada no espírito completamente cansado de Yunche, mas ele estava num estado onde ele era incapaz de falar ou prestar atenção em sua volta. Ao invés disso, ele concentrou desesperadamente seu espírito e começou a curar seus ferimentos usando o grande caminho de Buda. Sem a presença da turbulência espacial, o grande caminho de Buda absorvia as energias do céu e da terra numa velocidade a qual era dezenas de vezes mais lenta que antes. Mesmo que sua recuperação era muito mais rápida do que uma pessoa normal, comparado aos 18 meses que ele gastou na tempestade espacial, isso era excepcionalmente lenta. Sem precisar dividir sua atenção para resistir à turbulência espacial, o coração de Yunche tinha se estabilizado completamente. Esse sentimento era como se ele tinha saído do purgatório para um paraíso dos sonhos. Embora ele estava mentalmente exausto e seu corpo inteiro estava fraco e sofrendo de dor imensa, esse sentimento relaxado quase o fez sentir-se como se estivesse flutuando. 18 meses inteiros Ele tinha suportado esse purgatório por 18 meses e agora ele finalmente viu o brilhante e vivido amanhecer. Jasmine não o atrapalhou, ou ela saiu para investigar. O corpo dela afundou e ficou na frente de Yunche, observando seu estado atual enquanto olhando simultaneamente nas paredes ao redor que eram mais resistentes que pedras divinas. Seus olhos úmidos e sem expressão estavam sem ondulações, os pensamentos dela, eram um mistério. Um dia inteiro tinha passado e a atmosfera permaneceu quieta e calma, sem nenhuma explosão aparecendo. Quando ela tinha aparecido no continente céu profundo, ela tinha parado por meio ano. Não havia maneira de dizer se essa parada também duraria por meio ano. Também não tinha maneira de dizer onde a profunda arca primordial tinha parado desta vez. E por um dia inteiro, Yunche simplesmente sentou-se de pernas cruzadas no chão, os ferimentos em seu corpo se curando grosseiramente para 70%. Sua respiração também se tornou estável e seu espírito tinha se recuperado grandemente. Desse modo, agora era precisamente a hora certa para Yunche despertar. Jasmine, que esteve dormindo o dia inteiro, abriu seus olhos e olhou para Yunche. Ela se preparava para acordá-lo quando o corpo de Yunche começou a atravessar uma súbita mudança. O pagode dourado obscuro rodando lentamente acima da cabeça de Yunche começou a girar rapidamente e a cor do pagode lentamente se tornava mais rica e mais rica. Do dourado obscuro, ele gradualmente tornou-se numa cor dourado brilhante. Seguindo isso, a luz dourada começou a afundar e se espalhar pelo corpo de Yunche, era como se Yunche tinha colocado uma camada de roupas douradas. Será que, os olhos estrelados de Jasmine brilharam com profunda surpresa? Seguindo isso, a luz dourada começou a afundar e se espalhar pelo corpo de Yunche, era como se espalhar pelo corpo de Yunche, era como se espalhar pelo corpo de Yunche. Seguindo isso, a luz dourada começou a afundar e se espalhar pelo corpo de Yunche.